Eu quero cantar O homem quer cantar, Gaitê, e agora? Eu quero cantar uma música aí Você quer cantar uma música? Ei, pastor, a segurança, pastor Vamos fazer o seguinte Eu vou dar um CD da banda e você desce ali, tá bom? Eu quero cantar Você quer cantar? Eu quero cantar uma música? O negócio tá pegado aqui nessa garrafa dele Eu quero cantar uma música 3, 2, 1, segura a banda Pode deixar ele cantar, pastor? Pode cantar? A responsabilidade? Não, vamos deixar ele cantar É? Vamos deixar ele cantar No, não, 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 não Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu povo é tua vida, que nunca me pensarei. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu povo é tua vida, que nunca me pensarei. Amém. 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 suas mãos